Olá, gente! Dicasinha básica. Eu queria dar um alô pra vocês, mas como eu não ando maquiada, eu não ando, né? Eu vou me abaixar ali, tá? E vou falar com vocês que eu tô com saudade, tá bom? Beijo bem grande pra vocês, tá certo? Vamos então pra mais uma dica assim, simples, rápida, correndinho, pra vocês não perderem tempo, tá bom? Beijão! Então, gente, a nossa receita é... É só uma misturinha, gente, pra gente poder pulverizar nos lugares uma misturinha ou um veneno, né? Como queiram falar, né? Pra gente poder tá matando barata, tá? Os mosquitos e moscas. Eu vou fazer uma receita pequena, tá? Eu não tô com muito material, então eu vou fazer uma receita pequena. Você põe no recipiente, tá? Tá lavadinho, só não tá sequinho o meu. Como vocês estão vendo aqui, tá com um pouquinho de água. Então, você pode colocar. Aqui não importa a ordem, tá? Porém, eu vou colocar primeiro aqui o nosso vinagre de álcool. 50 ml de vinagre de álcool. 50 ml de shampoo neutro. Shampoo, gente. Shampoo mesmo. Mas você pode também substituir o shampoo pelo detergente cristal, aquele transparente, tá? E 50 ml de óleo vegetal mesmo, de soja. Pode ser o de soja comum, mais barato mesmo. Você vai mexer isso aqui bem. Vai colocar dentro de um recipiente. Mas, Andréia, isso não vai engordurar a minha casa, não vai chamar. Não, nós temos o vinagre aqui, bactericida, fungicida. Nós também estamos com o shampoo, que serve pra limpeza, também tira gordura, porque ele tira também aquela gordurinha do cabelo, não é, gente? E o óleo, ah, é pra barata sair sambando assim, escorregando nele, tá bom? Então, a gente, ó, faz essa mistura. E coloca, ó, dentro de um recipiente. Não precisa nem de funil. Você sacode. Você sabe que a barata passa próximo ao armário? Geralmente, é melhor você colocar isso aqui à noite, tá? Aqui em casa, aparece, não é barata não. Aqui não é barata, gente. Pra mim, parece mais um, sei lá, um besouro, alguma coisa enorme. Entendeu? Então, elas ficam na parede. Eu dou uma borrifada assim, ó. Elas caem, que é a beleza. Então, ó, colocou aqui. Sacudiu. E, ó. Não é ruim, né, gente? Vocês, ó, vocês vão colocar assim. Coloquem nos ralos do banheiro. Coloquem próximo, ali, onde vocês costumam achar. Eu costumo achar na minha área de serviço. No banheiro. Então, vocês coloquem no lugar, aonde vocês costumam achar. Mosquito, apareceu, dá aquela, só essa pulverizada assim, ó. Pulveriza assim, já era. Caiu na hora. E mosca é a mesma coisa. Aí, o que você quer fazer? Ah, tá na copa, tá na cozinha? Meu Deus do céu, vai chover hoje, porque não é possível. Tem muita mosca aqui. Pega um paninho, tá? Pega um paninho, passa sobre a mesa, com essa mistura aqui. E, num instante, vai acabar a mosca, ou o mosquito. E a barata, aí você vai colocar no ralo, ou pelo caminho que ela costuma fazer. Porque ela vai passar por ali, ela vai tocar nisso aqui. Não vai gostar nada, nada. E vai cair durinha. Tá bom, gente? Então, bem simples mesmo, tá? Foi a nossa receita. E esses foram os componentes que eu usei, tá bom? Shampoo neutro, o óleo vegetal e o nosso vinagre de álcool, tá? Um beijo bem grande e um ótimo final de semana pra vocês, tá? Tchau! 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 Tchau!